Hoje a reeducação convém de Dilson Pizomba Pai grande do retrocesso Pai que ela dá uma uera Yeba, yeba, ye boy Giveta, 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 giveta mamá Giveta, 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 giveta mamá Giveta aqui, giveta ali, giveta mamá Giveta, 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 giveta TICTOX PRODUÇÓYS, O BLÓQUER DAS NOVIDADES Bája-se, 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 b Mas onde é que a Neuda está com a cabeça? Uh, shé, manga de três Nunca eu vou dar notas mais Respeita a sua tinha Agora é manga de três, shé Mundo cupeta Manga de três Manga de três Muda, manta Manga de três Se, que, que. Manga de três E de três, tão E anga de três Dê, uk Agora é umogen TECBERTA TECBERTA TECBERTA, TECBERTA TEC especa TECBERTA, TECBERTA TECBERTA, TECBERTA TECBERTA, TECBERTA TECBERTA, TECBERTA Sé, TACI Tá aqui, tá ali, tá aqui, que vem da mamá Tá aqui, tá ali, tá aqui, que vem da gente Tá aqui, tá ali, tá aqui, que vem da mamá Educação verbal pra juventude Cargas e beat Vai que ala dá uma uera Yebo, yebo Um abraço e fã para Wilson Neto Fiatu Cardoso Minha filha Prisla E F da Cite Embraim Tilson Bebe, 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 bebe Déb Order Bye Baça, Xe menudo Giventa a giventa a giventa? Ta aqui! Da ali! Liberta ser, tá aqui, tá ali, tá aqui, liberta mamá Tá aqui, tá ali, tá aqui, liberta ser Legenda por Sônia Ruberti